Nesta última quinta-feira foram apresentados os quatro representantes eleitos para a América do Norte do CRBE, responsáveis por representar os brasileiros no exterior, um cargo recém-criado pelo Itamaraty para que sirva de elo de ligação entre o Ministério das Relações Exteriores e os brasileiros que vivem fora do Brasil. Em uma eleição pela internet, pouco mais de 18 mil brasileiros elegeram Fausto da Rocha, Silair Almeida, Esther Sanches e Rony Oliveira como representantes e Adriana Sabino, Jorge Costa, Sérgio Melo e Walter Maurício como suplentes que já do dia 3 de dezembro estarão no Brasil para oficialização do cargo. Várias denúncias surgiram durante a semana à medida que a eleição se realizava. Foram feitas várias denúncias de pessoas que tentaram votar e foram impedidas porque seus documentos já tinham sido usados, votos efetuados no Brasil, utilização de documentos sem a devida autorização e sistema de votação pela internet falho e mal preparado. Em resposta postada no YouTube e também no VejaTV, o embaixador Eduardo Gradilone, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, anunciou os eleitos e aproveitou para comentar as denúncias. De acordo com Eduardo Gradilone, todas as denúncias vão ser analisadas, mas a eleição não tem o aval do Tribunal Superior Eleitoral e o resultado é final. Comentou também que o sistema foi desenvolvido de modo a simplificar a votação, deixando com isso algumas brechas, mas o resultado foi satisfatório.